BR-101, Pernambuco, é o palco do momento É, no Pernambuco agora viu BR-101, bicho que mistério Estamos por cá, cabeça apontada e direcionada aqui no sentido Palmares E dar continuidade na viagem, no sentido Recife E continuar a viagem, João Pessoa e Natal É pra lá que nós vamos viu, bicho que mistério Desse modelo, eu Calu da Bahia Caminhoneiro que faço vídeos pela Bahia, pelo Brasil Viajando de caminhão, no geral dos vídeos Bahia viu, mas a gente vai pra qualquer lugar Bom dia, boa tarde, boa noite Esse caminhão desce curvando aqui, olha o canto esquerdo aí, olha como que tá Alguns caminhões acabam enchendo grota aí em alguns locais viu Já encontrei alguns aí pra trás aí, alguns não, um caminhão Um caminhão que tava deitado ali É, por conta dessas curvinhas assim né Aí o cabra não conseguiu fazer a curva direitinho E acabou enchendo grota Lamentável né, lamentável que a gente vê essas cenas Ninguém merece passar por isso E é desse modo Eu Feliz da vida, igual pinto molhado no lixo Tô por cá BR-101 Pernambuco E deixar o salve a perda de mão com o manicati pra Moraes Né Moraes Moraes que é da região Não, não daqui de pertinho Mas é cearense Tem o Apolo Nascimento que gosta dessa região A perda de mão com o manicati, viu Apolo Bicho que mistério E calo da Bahia por cá Fazer um vídeo pra vocês aí na travessia da capital viu De região metropolitana Fazer um vídeo aí na travessia da capital Fica ligado aí no vídeo de amanhã Vou falar disso Toda vez que eu passo no Pernambuco aqui Na região Eu falo do Moraes né Bicho que mistério Moraes é o cara qualificado todo Top das galáxias E tem canal aí no YouTube E tá sempre fazendo os vídeos aí Viajando de São Paulo pro Nordeste A cidade dele, Limonheiro Nessa viagem É que se deu início lá em Ilhéus Com passagem aí pro Maceió Pra poder tá fazendo uma entrega lá Uma descarga Em local certo, viu Descarga em local agendado Em local combinado Aí Processo realizado direitinho Tudo certo, tudo certo, nada errado né E agora Nós vamos Cumprir outro agendamento aí Feito pelo Capa 10 Lá em Natal Natal Que é o local do segundo agendamento E aí Nós estamos deitando o cabelo por aqui, viu Fazendo esses vídeos Mostrando a região como que tá bonita Como que é belo por aqui Tudo lindo, tudo bom A rodovia tá boa As condições boas Vocês querem viajar pro Nordeste Querem vir pro lado de Posto de Galinhas aí Recife Vários locais Olinda e outras regiões aí Pode vir, viu Pode vir Deitando o cabelo aí E pro cá tá tudo certo, viu A rodovia aí Depois de Maceió pra cá Tá gatinho Por que depois de Maceió pra cá O calor da Bahia É porque Antes de Maceió E até mesmo ali Paralelo à cidade de Maceió A capital Tem alguns trechos Que ela ainda está em rodovia simples, né Que ainda não foi concluída a obra Mas no geral da rodovia aí pra trás Já está quase tudo duplicado Até feira, né Até feira de Santana Ei, de feira de Santana Pega 116, né Tem uma grande parte duplicada também Na 101 não, viu Na 101 não Mas se for pegar no sentido feira Saindo ali da 101 Pegar 324 E logo depois ali em feira Pegar 116 sentido Sentido GQ Sentido Milagre Sentido Pedra da Boca Vixe, que mistério Tem um grande trecho já duplicado por ali E ajuda na viagem, né É melhor que onde é rodovia simples Ainda que alguns locais lá Não estejam gatinho, né Com a interpretação Assim Com asfalto meio irregular Nada de buraco É só irregular mesmo Mas tá filé Desse modelo E por cá Só tapete, viu Tapetão bom aqui É só motivo de empurrar com os dois pés aí Caçado na botina Pinto de aço E eu Comida no papinho Pé no caminho, viu É Comida no papinho Pé no caminho Barriga encheia já Graças a Deus De Deus vem a vitória, né E Estamos Feliz Satisfeito Alimentado E tá tudo certo Uma plantação de boi aqui Deve ser de Moraes Deve ser de Moraes Mais uma fazenda dele Vai vendo lá de baixo direito Aqui, ó Uma plantação de boi aí, ó Que deve ser dele, viu Deve ser de Moraes Essas fazendas aqui Deve ser dele O bom da rodovia duplicada É isso aqui, ó Você não fica tempo Não perde tempo Em traseiras de caminhões É lógico que eu também sou um caminhoneiro, né Às vezes eu que estou fazendo fila de caminhões De caminhão e de carros também Fazendo a fila aí atrás do veículo Mas quando eu estou chegando Na traseira de um carro assim E estamos na rodovia duplicada Aí é gatinho, né A gente vai embora, né É bom estar na rodovia duplicada Chofer não cansa Caminhão não cansa muito Combustível adora Entendeu A média Porque a gente faz uma média boa Velocidade boa Acelera Suave E está tudo certo Passando por aqui Me faz lembrar Da vez que fiquei com o caminhão quebrado aí, moço Aqui Próximo a Palmares Caminhão quebrado aí E eu sofri naquela ocasião Não foi gatinho não, viu Não vou mentir Deu problema no rolamento E aí eu tive que vir Lá de onde estava Acelerando devagar Parava Andava um pouquinho Parava Olhava o carro Olhava o pneu lá É que Naquela ocasião É o rolamento Tinha estourado E carga leve, viu Carga leve Não se engane não Carga leve E o rolamento estourou E aí, moço Eu não podia sair do local Tinha que esperar Para poder resolver ali Naquele local Enrolamento Não é fácil Não é gatinho Eu sei que Diante das circunstâncias Autorizado pelo KFA10 Ele mandou Procedir Procedir Viagem Até o Mecânico Que é Que estava aqui Em Palmares Estava lá em Palmares Quer dizer Na oficina Aí Tinha que ir até lá E eu vim Não foi gatinho Mas eu vim E vim com medo Vim com medo Porque A roda do carro Podia até soltar ali Mas eu vim devagar Vim devagar Se soltasse Parava no mesmo lugar Entendeu? E Palmares Já é o palco Do momento Palmares Eu fiz Aí eu vi Vou te mostrar No vídeo O local Que o caminhão Quebrou Eu acho que Não chega até lá O vídeo O local Que o caminhão Quebrou E eu vim Arrastando De lá pra cá Eu estava vindo No sentido Maceió Vindo de Recife No sentido Maceió E aí O caminhão Quebrou E eu tive Que vir Devagar E daqui Estou vendo O hotel Onde eu fiquei Do lado De cá Do lado esquerdo Aí Não estou vendo Ainda não Não é ele Não É outro Bicho Que mistério Vai ver Calu da Bahia Você equivocou Aqui Viu Não é aquele Ali não Aí moço Eu vim andando Devagarinho Devagarote mesmo E aí Cheguei aqui Na oficina Aí Na oficina Eu já tinha falado Com o K10 Aí ele até Ligou Para o mecânico Aí Tudo E ficou De eu vir para cá Para fazer Essa manutenção Eu vim Quando cheguei Aí O cara estava Em outra pegada Aí eu corri Para outro Mecânico Na hora Fim do dia Agora sim Agora eu estou vendo O hotel Do lado Da rodoviária Do lado Da rodoviária Ali Do outro lado Ali Onde eu fiquei E aí Moço Eu Eu vim rompendo De lá para cá Suave E quando cheguei Aí O mecânico Não estava lá Tinha ido fazer Outro serviço Comprar peças Fazer umas coisinhas Fazer outra Aí eu peguei Tirei o caminhão De lá Falei Não Eu vou para outro lugar Você não vai fazer Meu serviço Já é Quatro e meia da tarde Aí eu corri Aí eu corri para outro lugar Cheguei no outro local Dei entrada No caminhão Mostrando o serviço Para o mecânico E aí E aí E aí Eles fizeram o serviço Regularizou a situação Acabou Oito horas da noite De cinco da tarde Acabou Oito horas da noite Já era cinco horas Aqui O mecânico Aqui Está À esquerda Aqui Bem aqui Bem aqui À esquerda Aí o que acontece Eu fiquei até oito horas da noite Aí fui feito o serviço E fui para o hotel ali Pernoitei por lá No dia seguinte Saí cedo daí Saí cedo E andando devagar E devagarote Mais ainda Com medo Porque O serviço de enrolamento Que tinha sido feito ali E a confiança Não é a mesma De quando o caminhão Está zerado A gente tem que ter Esse cuidado aí De estar ligado No veículo Porque É Veículo É Mecânica Essas coisas E tudo Pode ser Falho Tem falhas Tem erros Se nós humanos Já Falhamos Né Às vezes Damos Dilt 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 É assim que fala Às vezes a gente Tem que ir no médico Tem que ir em um lugar Em outro Porque o humano Tem Dá erro também Imagina Mecânica Aí o resultado Eu fui Mas fui com medo Né Aí os primeiros 100km Né Os primeiros 100km A gente fica com medo Depois A gente vai se saltando Mais um pouquinho Aí E vai acelerando Com os dois pés Né Mas Tem que ficar de olho Nessa questão Sempre Veículo Grande mesmo Caminhões É São várias Mecânicos Aqui Para tudo ter lado Né Parafuso O porco Para tudo ter lado Aí Você tem que estar Conferindo direto Carga Amarrada Tem que estar Conferindo direto Também Porque essas Amarrações Pode Dar erro Pode dar Afogado Alguma coisa E tudo mais Então Essas conferências Tem que ser feitas Esses cuidados Deve ter Entendeu Se no carro Pequeno Acontece As falhas Mecânicas Aí Algumas coisas Assim Imagina um caminhão Que roda Muito mais Do que carro Pequeno E roda Em longos trechos Estradas Ruins E aí A mecânica Não aguenta Né Os apertos De porcas Em algumas Delas Não aguentam Não é verdade Parafuso Porcas Essas coisas Tudo Tem que dar erro E várias Outras Coisas O local Quebrou Está aí Para frente Está longe E eu vim Do lado De lado Nessa marginal Da pista Devagarinho Mesmo O ditado Que caminhoneiros Falam Direto 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 É que nós Motoristas Não devemos Nunca Perder o medo Do equipamento Porque se perder o medo Do equipamento E da rodovia Está ruim Se perder o medo Já era Fim de linha Para não falar Em outras palavras Fim de linha Não pode perder o medo Tem que trabalhar Com medo Na cautela Com segurança Com prevenção Entendeu Se antecipando A possíveis erros Certo Muito obrigado Muito obrigado A todos vocês Que passam no canal Está deixando o like Dizendo que gostou Dos vídeos Deixando comentário Dizendo que gostou Dos vídeos Dizendo que gostou Das dicas Eu fico feliz Agradeço de coração Pelo apoio De vocês E quero dizer Que nos vídeos Anteriores Tem muitas dicas Boas Nos próximos Também vão ter Uma das dicas É que a gente Não deve andar Nessa faixa daqui Principalmente eu Caminhão Mas eu estou Sozinho Na rodovia E a faixa Da direita Ela dá um chacoalha Chacoalha no caminhão Aí eu vou Por cá Estou sozinho Aqui Não tem ninguém Atrás Se tivesse Alguém atrás Eu já teria Limpado Essa pista Copiou Essa pista Não é De rolamento Para veículo Lento Não é Não é Não é Vixe Que mistério Aqui é para Veículos Leves E velozes Quem queira correr Na retaguarda Tem aquele veículo Que eu acabei de passar O resto está limpo Não tem ninguém Se eu acabei de passar Ele aqui agora Ele não vai vir Vixe Que mistério Aqui Esse bambu Aqui do lado De lá Vai vendo E eu parei Aqui na época Que eu estava Rebocando o caminhão Rebocando não Estava indo devagar Eu parei ali Tinha acabado De chover Acabado de chover Assim Algumas horas Antes Umas 3 4 horas Antes Tinha chovido Um bocado Estava seca A rodovia Estava tudo de boa Mas acontece o seguinte Nas margens Da rodovia Corria Uma aguazinha Assim Um rio E eu precisava Jogar água Ali na roda Ali Que estava quente No rolamento Aquelas coisas Todas ali Estava quente Aí eu peguei Eu tinha uma garrafa Aqui cortada E baixei ali Pegando aquela água Jogando na roda Aqui Porque como esquentou Derreteu a graxa E fumaçava E fumaçava Ficava fumaçando Como se estivesse Com o tambor Esquentando O freio Mas não era Era da graxa Que estava queimando Porque tinha escorrido Pelo retentor E daí Eu jogava água Ali Para poder Esfriar Para poder Parar de fumaçar A rodovia Está melhorzinha Aqui Eu vou para cá Mas não tem ninguém Na traseira Não tem ninguém Querendo passar E eu sei que foi Vamos com os KM Até chegar lá embaixo Na cidade E aí Algumas informações Aqui Diziam que estava Pertinho Pertinho Vai vendo Tô pertinho Olha aqui Como que é Tem essas faixas Preta aqui Então Chacoia Chacoia Do caminhão Por isso Que eu vou Para a faixa De lá A faixa De lá Como não Vem ninguém Podia estar lá Entendeu Entendeu De lá Desenvolve A velocidade A viagem E sem Chacoia Chacoia Não tem ninguém Aí mesmo Atrás de mim Chofé Barriou Viu Chofé Barriou Deu Barriada Depois do almoço Depois do almoço Aí você senta aqui Vai dirigindo Numa faixa Na pista Onde você não tem Muito trabalho Ele está Cruzando Marcha Seta Desviando Uma coisa e outra Aí fica Na mesmice Porque o tempo todo Aí o chofé cansa Desse modelo Bora a palavra Aqui Bora a palavra Aqui Está ressecada Agora que vem Um carro Quase 10 minutos Depois Vai embora Tomarão de ouro Olha a palavra Que a gente não aguenta Vai falando Vai conversando Aqui E a palavra Resseca Fica ressecada Fica ressecada Olha o chacoalho Só é esse Chacoalhezinho Assim Tá Mas é na faixa De cá A faixa De lá Quase Quase não tem Quase não tem Quase não tem Nessa faixa Dá para andar de boa Aqui Cansei mesmo Cansei mesmo Cansei não Deu um sonozinho leve E é o medo Que eu tenho É de ficar dirigindo Com sono Tenho medo disso Que o sono é ladrão O sono é traçoeiro O sono rouba a gente E aí eu tenho medo De andar É com sono Bom já vamos podar Logo ele De uma vez Já que estamos Por cá A gente já poda Logo ele De uma vez Não é isso Esses caminhões Tanque Hoje Todos eles Têm Câmera Não só eles Até outros Também Já tem Vem adotado Como câmera Para estar Filmando a lateral Do implemento De um lado E do outro Frente E ré E traseira Desse modelo Ei O vídeo Está se estendendo Já está Em boa quantidade A gente pode Agradecer A vocês Finalizar Esse conteúdo E Tchau Obrigado Tchau Obrigado Fica na paz Fica com Deus Tchau 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 Tchau